Sou livre para andar por essas ruas Já não me chibatam, já não me cortam o corpo, já não me rasgam a pele Sou livre para dançar, para amar, para criar meus filhos Sou livre, mas não me deram esse direito Eu é que conquistei, meu povo é que conquistou Um cheiro de tentação Um corpo romis e bom Um jeito de sedução Mulher, dengosa, matreira, gostosa Zumbando do amor dos homens que cercam, parejam, devoram com olhos e boca de lobo Malícia no seu andar Malícia no seu andar Prepara armadilhas mil, fingindo ser caça Malícia no seu andar 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 Legenda Adriana Zanotto